Na porta da casa do cantor, movimentação apenas de funcionários que trabalham na mansão que fica na zona rural de Bela Vista de Goiás. Nas redes sociais de Gustavo Lima, a divulgação de uma nota oficial informando sobre a revogação da prisão. A mesma nota foi publicada pela mulher do sertanejo, Andressa Suíta, e pela Balada Produções, empresa de Gustavo. A revogação da prisão preventiva do cantor saiu menos de 24 horas depois do pedido de prisão. A decisão foi do desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Eduardo Maranhão. Na segunda-feira, a juíza Andréa Calado, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, tinha determinado a prisão preventiva do cantor Gustavo Lima com base na investigação da Operação Integration, que apura o esquema de lavagem de dinheiro e jogos de azar. O cantor também é suspeito de ajudar um casal que estava foragido. O casal é André Rocha e Aisla Rocha, que, segundo a Justiça, são donos de uma empresa de apostas online, as Betis, e que usa influenciadores nas divulgações. Eles teriam viajado no avião do sertanejo para a Grécia, mas não retornaram para o Brasil. André e Aisla foram beneficiados com habeas corpus na noite de segunda-feira. Quem também teve habeas corpus concedido foi a empresária Deolane Bezerra e a mãe dela, Solange Bezerra. As duas deixaram a cadeia, duas semanas após serem presas, pela mesma operação. Deolane deu uma declaração depois de ganhar a liberdade. Vou falar tudo com vocês aqui, tá? Só estou organizando as ideias, porque eu fui querer ser a mostradinha, passei mais 14 dias presa. Enfim, meu Deus do céu, é tanta coisa para contar, tanta coisa. Mas eu estou firme e forte, acreditando sempre na Justiça de Deus, porque Ele é fiel e justo e Ele cumpre. E vocês não irão se arrepender de ter me apoiado. Já Gustavo Lima ainda não se manifestou pessoalmente. A nota, divulgada pela equipe jurídica do artista, diz que ele recebeu com tranquilidade e sentimento de justiça a decisão proferida na tarde de terça-feira. Diz ainda que a decisão da juíza de origem estabeleceu uma série de presunções contrárias a tudo que já apresentou nos autos, contrariando inclusive a manifestação do Ministério Público no caso. Segue falando que a relação de Gustavo Lima com as empresas investigadas era estritamente de uso de imagem e decorrente da venda de uma aeronave. Tudo feito legalmente, mediante transações bancárias, declarações aos órgãos competentes e registros na ANAC. E que tais contratos possuíam diversas cláusulas de compliance e foram firmadas muito antes de que fosse possível se saber da existência de qualquer investigação em curso. A nota finaliza dizendo que medidas judiciais serão adotadas para obter o mínimo de reparação a todo o dano causado à sua imagem. Gustavo Lima, que viajou para os Estados Unidos com a família um dia antes do mandado de prisão ser expedido, deve retornar para o Brasil para cumprir a agenda de shows. Ele tem apresentações marcadas na próxima sexta-feira em Marabá, no Pará, e no sábado em Paraupebas, no mesmo estado. Nesta quarta-feira, o cantor divulgou em suas redes sociais o lançamento de um novo projeto musical gravado no começo do mês na Grécia. Música 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 Música